Cumprimento a todos os amigos, sou o Tom, o caminhão de construção. E eu sou seu melhor amigo, Matt. Juntos construímos muitas coisas. Hoje devemos construir um carro de Fórmula 1. Você vem com nós? Vamos, comecemos! Para construir um carro de Fórmula 1, necessitamos empilhar várias partes. Todas estão neste monte aqui. Para começar, coloquemos as rodas. Uma. E duas. Excelente! Agora vamos utilizar esta peça para o chassi. Genial! Agora poderemos colocar o resto das peças. Agora vamos pegar este cilindro e colocá-lo atrás. É ali que colocaremos o motor. Agora, instalemos este triângulo logo em frente. Isto servirá para o posto de pilotagem. Oh, já quase terminamos! Excelente! Algumas peças mais e nosso carro de Fórmula 1 terá um desempenho ainda mais incrível. Primeiro, vamos colocar esta forma abaixo para a ventilação do motor. Depois, colocamos a asa traseira. Muito bem! E para terminar, nos falta este cilindro. Vamos colocá-lo em um lado. Pronto! Terminamos! Nosso carro de Fórmula 1 está pronto para competir! Excelente! Fizeram um trabalho genial! Sim! Está ótimo! Obrigado, amigos! Vamos! Voltemos para lá! Temos trabalho nos esperando! Até a próxima! Tchau!